Alô, pessoal, tudo bem? Eu sou o Ralf Pitre, que apresenta toda terça-feira, melhor, segunda-feira, que hoje é terça-feira, que nós estamos gravando toda segunda-feira às 19h, o programa Livros em Revista, que vai ao ar pela BCC Television, que sempre, sempre, sempre tem o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com um elevado teor de cultura, que naturalmente vai acontecer dentro em breve uma cultura cearense, pernambucana, cheia pernambucana, cearense, isso é um daqueles lados lá, vocês vão adorar, o sujeito é sensacional e, além de ser com muita honra minha, meu amigo. Eu quero antes agradecer todo o nosso pessoal da técnica, a Luciana, o Verão, o Márcio, o Mestre Bernardo, a Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com nos insere em todo o universo lusófono e que nos dá uma audiência muito bem calibrada. O nosso artista de hoje, nosso artista de hoje, ele é mestre em história, sociólogo, professor, escritor e, naturalmente, para nosso gáudio e satisfação, um honrado jornalista. Trouxe ao mundo na sua segunda edição, Os Homens que Mataram o Fascina, a história dos grandes inimigos de Lampião, pela editora Realejo. O Fascina Assunção, como estamos? Boa tarde, tudo bem? E você, meu caro Peter? Tudo em ordem, meu caro Ralf? Eu estou em um ambiente de trabalho, como vocês podem. Esse pessoal que tem o costume de trabalhar, não pode, o Márcio. Não sei, não sei que mania é essa de trabalhar, né? Também nunca apreciei, sabe? Ah, que é isso, imagina. Peça desculpas aí para o pessoal, tá? Tá ok, pode ser. Márcio, olha, muito obrigado pela quiescência do nosso convite, sei o quanto você é ocupado, aliás, você está ocupado agora aí, num rasgo de generosidade, nos recebe. Muito obrigado mais uma vez. Vamos direto ao ponto, mestre? Vamos lá, meu caro, estou à disposição. O teu livro tem já, por si, já traz um enunciado que é quase autoexplicativo. Mas como nós estamos na internet e falando para o mundo, e é bem provável que muitas pessoas não saibam quem é o protagonista do teu livro, eu gostaria que você fizesse, por que beleza, nos dissesse, quem foi Lampião, o que ele representou para a época e o que ele representa até hoje, que todo mundo fala, mas pouquíssimas pessoas conhecem. E você é o mestre da matéria. Vamos lá. Bem, meu caro Ralf, o Lampião, para mim, é o principal, o primeiro líder de crime organizado que se tem notícia no Brasil. Nasceu em Serra Talhada, no estado de Pernambuco, eu também sou o Pernambuco da Universidade vizinha dele. E Lampião é um personagem muito rico, além da história da criminalidade brasileira, também do folclore, também das tradições culturais, porque ele se tornou o mais conhecido dos líderes de um fenômeno sociológico histórico da criminalidade brasileira, que é o cangaço, um tipo de crime tipicamente brasileiro, um tipo de criminalidade, melhor dizendo, tipicamente brasileiro, que visejou entre o século XVIII até chegar quase à metade do século XX. Lampião morreu em 1938, em 1940 morreu Curisco, que é o seu lugar-tenente, e aí o fenômeno cangaço se encerrou com Curisco. É um personagem muito presente não só na história brasileira, como nas artes, na cultura, e a sua própria figura de chapelão de couro, de fuzil, de parabéron, é muito conhecida dos brasileiros em geral. Eu não tenho dúvida de dizer que Lampião é um dos brasileiros mais conhecidos, se não for o mais conhecido, que ele é tema de dissertações de mestrados e doutorados, pelo mundo afora, inclusive na Universidade de Sorbonne, nas universidades americanas, universidades europeias em geral, ele é muito conhecido. Então é um personagem bem curioso e interessante da cultura e da história brasileira. E por que o termo cangaço? O termo cangaço é que é o seguinte, o animal, para ele carregar carga, existe um pedaço de madeira entortado chamado de canga. Essa canga vai nas costas do animal e aí na ponta da canga se equilibram dois caçoás, que a gente chama, duas armações feitas de palha, que são para transporte de mercadorias. E exatamente o cangaceiro era chamado assim porque ele, como animal, andava todo cheio de equipamento, que incluía as armas, munição, comida, água, dinheiro, há pretextos para ele dormir. Então ele andava todo cheio de material, esse material chegava a pesar às vezes até 60, 70 quilos. E aí, por causa disso, a expressão cangaço se popularizou como o símbolo, como a associação com a canga dos animais. Ou seja, tinha que ser literalmente um cabra macho, não é? Cabra macho. Isso aí a gente está pensando embaixo do sol do sertão, um sol que é tão forte que parece que cada pessoa tem um sol particular. E por que você acha que originou o Lampião? O que o levou a fazer aquilo tudo? Algumas atrocidades que eu nem sei se são verdadeiras. Infelizmente, não tive tempo de ler o teu livro todo, mas ele é recheado de fotos. Aliás, eu aconselho a leitura, porque o pouco que eu li é fantástico. E você foi muito bom. Você levou sete anos para escrever o livro, não é? Sim, sim. Bem, o Lampião começa a vida de crimes por causa de uma briga com vizinhos, que eram meio seus parentes, a família Nogueira, Zé Saturnino, como era conhecido, era uma família de vizinhos do sítio deles, o sítio lá na cidade de Serra Talhara, na zona rural de Serra Talhara, na cidade de Perlucana. Eles tiveram uma confusão, etc., com os vizinhos, e essa confusão acabou fazendo com que as famílias ficassem inimigas. E aí, por causa disso, ele entra no cangaço. Logo em seguida, a mãe dele morre, possivelmente, de desgosto pela vida errante, porque a família teve que se mudar do lugar onde morava e morar num lugar mais distante. E o pai dele foi morto pela polícia de forma injusta. O pai dele não era um homem violento. E aí ele resolveu, de vez, entrar no cangaço e promoção a frase que se tornou cérebro, que ele disse que, a partir de hoje, a minha casa passa a ser o meu chapéu. Ou seja, eu não tenho mais paradeiro. Eu vou até onde for para me vingar dos inimigos. E aí ele não se vinga dos dois grandes inimigos dele, e é isso que me motiva a escrever um livro que, na verdade, conta a história dos seus inimigos. cujo título é Os Homens que Mataram o Fascínura, que copia o filme famoso do John Forn com o John Wayne no papel principal. Ah, teve um filme americano que contou da história dele? Sim, um filme com esse nome, é um faroeste, né? O Homem que Matou o Fascínura. Eu dei uma rápida adaptada, porque eu conto a história de vários personagens. Então, o nome é Os Homens que Mataram o Fascínura. Esse filme é de 1962, e o ator principal é o John Wayne. O Hezbo com a música entre as coisas e coisas que a gente nãoçonaria. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é esse filme? O que é isso? É isso? O que é isso? O que é isso? Então, o que é isso? Out of the flame and fury of the frontier, the Old West lives again, as only John Ford can recreate it. People with wonderful characters who have become legend in their own time. Of them all, two are the most memorable. Liberty Valance and the man who shot him. That's my stake, Valance. You heard him, dude. Pick it up. I said you, Liberty. You pick it up. And the man who shot him was justifiably destined to become a hero. Yet, strangely enough, only one of these people could be sure he knew the identity of the man who shot Liberty Valance. Now, you stay out of this, Donovan. He's been hiding behind your gun long enough. You've got a choice, dishwasher. Either you get out of town, or tonight you'll be out in that street alone. You all heard him say you had a gun in his hand, didn't you? I didn't say that. That ain't murder, Mr. Marshal. That's a clean-cut case of self-defense. Now, get out of my way. This time, right between the eyes. This time, right between the eyes. That's a clean-cut case of self-defense. That you'll see. That's a clean-cut case of self-defense. mas nunca um filme americano e olha que na minha época só tinha filme americano eu assisti eram dois filmes brasileiros sobre o Lampião e a Maria Bonita o que você acha que levou a ele conseguir agregar um grupo tão grande de forasteiros e de nômades também que o seguiam cegamente o filme O Homem que Matou o Facê é um faroeste então fala de uma história do faroeste eu que adaptei o título porque um ex-editor meu Dario Palhares, até hoje um grande amigo eu fiz a entrevista com o filho do Homem que Matou o Lampião que é meu amigo, Paulo Brito mora em Recife e aí ele deu esse título, O Homem que Matou o Facinura pensando no filme, aí eu readaptei o livro o nome do filme para o livro já que eu conto a história de vários personagens Bom, Lampião era uma liderança carismática era um homem muito inteligente muito valente e com inteligência acima da média para o período que ele viveu então ele conseguiu reunir um grupo ele chega a ter nos seus períodos áureos ele chega a ter 120 homens em armas é um pequeno exército dividido em vários subgrupos que obedeciam a ele ele era o grande o poderoso chefão vamos dizer assim então ele consegue isso porque a vida de cangaceiro exerce um grande fascínio ou exercia na época um grande fascínio sobre os jovens de ver aquelas pessoas muito bem armadas endinheiradas um amigo meu pesquisador que morreu recentemente ele dizia que quando chegava chegava um grupo de cangaceiros da cidade do interior é como se fosse uma banda de rock uma banda de forró atraía a atenção das moças eles eram jovens quase sempre relativamente bem apessoados muito perfumados vestidos com roupas vistosas com chapéu de couro tinham fama de valentes andavam muito bem armados então isso atraía os jovens então ele consegue regimentar um pequeno exército no tempo que ele esteve no cangaceiro e Lampião foi um dos mais longevos cangaceiros ele ficou 20 anos no cangaceiro o que era muito incomum na época dele em geral a pessoa passava 2, 3 anos no cangaceiro e saía e aqueles aqueles lances de crueldade porque a bem da verdade vamos esclarecer você não ficcionou o que você fez foi uma biografia um levantamento de como eu li 7 anos de história efetivamente não é história é história exatamente o livro é um livro de história é um livro é uma pesquisa longa vamos dizer que eu pesquiso cangaço quase desde que eu era criança meu pai contou histórias meu avô contou histórias depois você vai descobrir que é tudo mito coitado eles estavam contando uma história que para eles era verdadeira só que a história era um mito então eu pesquiso o assunto há muito tempo e é um livro meu livro é um livro de história mesmo não é uma ficção e tem relatos de muita crueldade os cangaceiros cometeram muitas crueldades contra a população civil comum e contra os soldados que eles chamavam de macacos teve uma ocasião na Bahia que Lampião matou sete soldados de uma vez só sangrados o que é sangrar? enfiar o punhal aqui nesse espaço que a gente chama de saboneteira na transversal um punhal com lâmina de um metro que perfurava o coração e o pulmão e a pessoa morria em segundos não adiantava socorrer porque não tinha jeito e também eu também coloco relatos de muita violência por parte da polícia a polícia é uma guerra extremamente violenta é uma guerra não é Mocir? é uma guerra era uma coisa assim que numa época em que a violência era a norma todo mundo era violento então um lado era violento o policial sangrava o cangaceiro também um quando encontrava o outro matava da pior forma possível tem relatos horrorosos de mortes durante esse ciclo do cangaceiro e a época é propícia numa região que a gente chama que está presente ali a pata do boi que a violência faz parte do cotidiano das pessoas no sertão até hoje o ladrão é muito mal visto o assassino pode não ser mal visto se considerarem que ele tem razão na sua vingança que a sua vingança faz sentido então ele não é considerado exatamente um bandido e o Lampião se escuda nessa coisa da macheza da violência da valentia do homem sertanejo para construir sua história de 20 anos e ele naturalmente morreu sem deixar patrimônio nenhum porque ele era um nômade ele era um nômade mas Lampião morreu quando ele morreu foi encontrado alguma coisa em torno de 40 quilos de ouro com ele com ele e com os principais cangaceiros entre eles a mulher dele Maria Bonita é porque eles saqueavam ele saqueava ele dizia que ele não roubava ele tinha um eufemismo ele dizia assim eu não roubo eu tomo pelas armas eu peço é uma distribuição é uma distribuição é uma distribuição então quer dizer ele conseguiu acumular um patrimônio e há uma história não confirmada naturalmente porque esse é um segredo de policinero que ele teria constituído uma até uma fazenda junto com um fazendeiro amigo dele e aí ele morreu e o fazendeiro ficou dono da fazenda já que ninguém iria reclamar esse patrimônio mas que ele teria muito gado teria terras e aí acabou constituindo uma certa fortuna junto com esse aliado dele um fazendeiro desculpe te interromper aqui estamos com um pequeno delay aqui ele viveu todo esse tempo com a Maria Bonita eles não tiveram filhos nenhum? tiveram? tiveram eles chegaram a ter quatro filhos mas somente uma sobreviveu dona Expedita Ferreira que mora lá em Aracaju tem 84 anos ela é viva ainda mora lá em Aracaju olha que legal e você a conheceu naturalmente? sim, sim ela é minha amiga a gente se conversou várias vezes eu também conheci a irmã do Lampião que morou aqui em São Paulo morou na Zona Norte dona Mocinho convivei com ela até o fim da vida ela morreu com quase 100 anos e já que você conversou com elas como que elas convivem com esse espectro Lampionesco aí? olha, é uma coisa curiosa a dona mocinha ela era a mais nova dos irmãos ela dizia assim parece que Deus me condenou a ser a última a morrer para passar por tudo que eu passei que eles foram perseguidos a família foi perseguida e a dona Expedita ela não lembra do pai ela lembra de ter visto o pai uma ou duas vezes porque claro que o Lampião ele deixou a filha para cuidar com um casal de amigos vaqueiros e ele raramente ia nessa casa porque ele sabia que se ele fosse a polícia apareceria lá também a polícia estaria lá no rastro então elas têm pouco contato a dona mocinha conviveu com um menino Virgulino que era o nome do Lampião Virgulino Ferreira e a Expedita viu o pai umas duas vezes em toda a sua vida porque não poderia visitar a família porque se ele visita a família a polícia vem no rastro era uma isca fácil era uma isca fácil era uma isca fácil imagina então essa menina ela foi criada como se fosse irmã gêmea de outra criança da mesma idade e não era é porque foi uma forma de esconder a menina que só foi descoberta depois da morte do Lampião em 1938 e ela tem vagas lembranças ela lembra de um chapéu grande de ter encontrado com o pai uma ou duas vezes ele não iria lá e dona mocinha lembra do Lampião criança ela conviveu com o Virgulino ela só encontrou com o Lampião já como cangaceiro uma vez só em 1926 quando ele foi a Juazeira a convite de padre Cícero a ideia era combater a coluna prestes foi a única vez que ela encontrou o irmão dela foi essa única vez inclusive tem uma foto que eu coloco no livro que aparece toda a família reunida sob proteção de padre Cícero meu caro eu sei meu caro vamos interromper mesmo porque já se passaram quase 17 minutos e eu quero agradecer mais uma vez a tua quiescência a tua presença que muito nos honra e desejar sucesso merecido aliás rapidamente as escolas receberam bem o teu livro como é que o pessoal a garotada recebe o livro por enquanto ele está iniciando a distribuição mas para o público geral ele ainda não chegou às escolas mas aí a gente está esperando que no segundo semestre chegue o livro como você pode ver tem uma capa bonita uma capa interessante que lembra o sol do sertão então a gente acha que ele vai ser bem recebido eu estive no evento agora no final de semana o livro foi muito bem comentado essa já é a terceira edição na verdade desse livro e ele estava esgotado havia 10 anos é a terceira edição já? é a terceira? na capa está escrita a segunda edição mas na verdade é a terceira edição foi um erro de edição então é um livro muito bem sucedido no meu caso é o meu best-seller eu tenho outros 14 livros mas esse é o livro mais importante que eu tenho bom e nós todos desejamos que o teu sucesso continue e se possível se expanda eu agradeço meu caro Ralf obrigado a vocês mais uma vez pela presença muito obrigado mesmo de todo o coração e que todas as forças te protigalizem para que você continue com o teu sucesso e que continue nosso amigo claro um grande abraço meu caro Ralf um grande abraço para todos a ele da BBC TV prazer falar portas abertas para todos os seus eventos ok eu agradeço um abraço tchau 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 obrigado nós conversamos aí com esse jornalista emérito professor historiador sociólogo um sujeito de primeiríssima classe e linha Moacir Assunção que trouxe ao mundo esse livro aqui pela terceira edição como ele acabou de falar apesar de que na capsa é escrita a segunda os homens que dominaram o fascínio ele está falando de Lampião a história dos grandes inimigos de Lampião um livro muito curioso muito interessante e que diga-se não é um romance não é um livro para ser eventualmente vai se transformar em filme poderá até vir se transformar mas é história pura levou sete anos para escrever para pesquisar para escrever esse livro pela editora Valeu pessoal muito obrigado pela atenção pela paciência audiência até a próxima tchau tchau